Pois é, pessoal, vamos falar sobre o Chile, que desde a eleição do presidente de esquerda ameaça deixar de ser um país considerado de primeiro mundo. Vamos entender o que está acontecendo por lá. Essa notícia foi sugerida por Manguaça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa reportagem aqui do jornal La Terceira fala justamente sobre a piora da economia chilena nos últimos anos. Não foi só no último ano, quando o Boric foi eleito, não. Já vinha de antes, mas também por conta do esquerdismo. Vamos entender isso daí, né? Qual que é a história? Vocês sabem que o Chile é o único país que é considerado um país desenvolvido na América do Sul, na América Latina. Ele tinha classificação nas agências de risco AA-. AA- é a mesma classificação da República Tcheca e de Taiwan, para vocês terem uma ideia. Então, é uma classificação de risco altíssima, grau de investimento extremamente sólido. Com isso, muitas empresas estrangeiras investiam no Chile. O Chile tinha realmente, tem ainda, vamos ser sinceros, uma qualidade de vida muito melhor que o resto da América Latina, afundada em socialismo. O governo chileno sofreu reformas econômicas que minimizam o tamanho do Estado lá na época dos militares. E depois disso, ele contou com governos bem conscientes que, mesmo quando eram governos de esquerda, tendiam a manter essa visão de Estado menor, Estado mais eficiente e focado no que é necessário realmente, sem querer expandir para todo o lado da economia. Pois bem, mas o que aconteceu com o Chile? A derrocada do Chile começou aqui. Em 2017, o Chile teve a classificação AA-, que é uma das mais lá em cima, top de todas, mesmo da República Tcheca, Taiwan, enfim, ótimo isso. Aí depois caiu para A+, em 2019, e depois caiu novamente para A em 2020, e agora já está se falando em cair para BBB+, ou alguma coisa assim, eu não sei o número, a classificação exata, mas vai sair da categoria A, ou seja, vai deixar de ser um país considerado de primeiro mundo, ou de histórico impecável do ponto de vista da economia. E por que isso começou, essa queda lá em 2019? Vocês lembram, em 2019, houve grandes protestos lá no Chile, né? Vocês lembram disso? Um monte de gente protestando, esquerdista pra caramba, querendo nova Constituição, querendo esquerdismo e mais esquerdismo, e mais esquerdismo em cima ainda, e lógico, os investidores começaram a levar isso em conta, né? O presidente ficou acuado lá no palácio, ele só conseguiu debelar as manifestações, aceitando fazer aquele plebiscito para se fazer uma nova constituinte, mas desde então ele nunca mais teve muita força lá no palácio presidencial chileno, a ponto que o sucessor dele, quem ele indicou para sucessor na eleição, sequer chegou no segundo turno. No segundo turno foi o Boric e o Kast, que é o chamado Bolsonaro chileno, né? Que tem uma visão econômica de direita, mas também ligado a aspectos morais, éticos e coisa e tal, uma coisa mais patriótica e coisa e tal. Então, só que o Kast perdeu, ganhou o Boric lá no Chile, vocês lembram disso. E por que o Boric ganhou no Chile? O Boric ganhou, meu amigo, na abstenção e no voto branco, voto nulo, vocês sabiam disso? Foi uma das eleições com maior grau de abstenção no Chile, foi justamente a eleição que levou o Boric à presidência. O que aconteceu lá na época? Todo mundo desencantado com o fato, porque a maior parte da população do Chile não queria essa movimentação em direção à esquerda, não queria plebiscito de constituição e coisa e tal, mas chegou na época da eleição que eles falaram, ah, eu não quero me mexer com isso, não quero me ligar a esse negócio de política, vou ser isentão, vou ser ancap raiz, não vou votar, não vou fazer nada, deixaram de ir votar. O que aconteceu? O Boric ganhou lá no Chile. E aí, o que aconteceu? Desde então, a economia chilena está degringolando cada vez mais rápido. Então, veja, esse declínio na economia chilena não é só do governo do Boric, ele já começou no governo anterior, mas começou no governo anterior exatamente porque começaram as enormes manifestações de esquerda lá. E isso tudo já foi tirando a confiança da comunidade internacional no Chile. Então, ele já caiu e agora já está se falando em rebaixar de novo. Caiu para A+, depois para A, e está se falando já em rebaixamento, talvez BBB como a Filipinas, e, enfim, que realmente já tira o pessoal do topo ali da tabela de países com mais estabilidade econômica. O Boric eleito foi o que sacramentou isso daí. E aí você fala, poxa, mas o que aconteceu afinal? Olha, a inflação do Chile já bateu 13% agora no meado desse ano, ou seja, está um valor altíssimo. Por que a inflação no Chile está tão alta assim? Você sabe porque, na época da Covid, foi feita uma série de medidas para conter a pandemia. lá também, aqui no Brasil também foi obrigado a se fazer um monte, a emitir dinheiro, a imprimir dinheiro, e no momento que você imprime dinheiro você já gera a inflação, então o Chile teve esse problema também. Até aí você não pode dizer muita coisa, porque você fala, não, beleza, isso daí realmente é pandemia, não tinha outra saída, não tinha o que fazer naquele momento, mas a questão toda é, o governo Bolsonaro, por exemplo, ele manteve isso nos anos seguintes. Em 2020 ele imprimiu dinheiro, é verdade, mas 2021 e 2022 ele terminou até com superávit, ou seja, terminou no positivo o balanço do governo. Lá no Chile não, justamente porque teve eleição, teve a vitória do Bóric, agora um governo de esquerda, governo de esquerda tipicamente tende a aumentar o tamanho do Estado, com isso você não vai conseguir baixar a inflação, porque você acaba tendo um incentivo muito grande para gastar mais dinheiro, para imprimir mais dinheiro, para bancar esse aumento do Estado. e daí o que está se vendo é isso, o Chile foi da economia mais quente do mundo a um país sem dinheiro. A falta de investimentos internacionais no Chile, ao contrário, o rebaixamento da nota fez o quê? Com que muitos fundos e muitas empresas de investimento tirassem dinheiro do Chile. Então o Chile tem agora um problema de falta de grana em dólar, evidentemente. Como eu falei, o peso chileno pode simplesmente imprimir se quiser, mas ele precisa de dólar, precisa de dólar para pagar uma série de coisas, uma série de compromissos no exterior. A situação do Chile, lógico, não está nem perto da situação trágica da Argentina, a gente falou recentemente, porque a Argentina já está afundada no socialismo há mais tempo, mas a situação do Chile choca pelo quão rápido ela está deteriorando sobre as mãos do Gabriel Boric. E aí você fala, poxa, mas por que está acontecendo? O que ele está fazendo de errado? Além de imprimir dinheiro, são situações como essa daqui. Olha só, o subsecretário Arrumada, eu não sei como é que se pronuncia isso aqui, Arrumada, é isso? Enfim, esse rapaz aqui é o secretário de Economia Industrial lá da região, ele foi cobrado recentemente para ratificar o Tratado Transpacífico. O Tratado de Associação Transpacífico é um tratado feito por Estados Unidos, Canadá, México, Austrália, Japão, vários países aqui da Ásia e o Peru e o Chile na América Latina. É um tratado excelente, livre comércio, com os países mais ricos do mundo. Então, assim, daria para o Chile ter enormes ganhos comerciais, porque quanto mais comércio você faz, mais você ganha. É aquilo que eu falo sempre para vocês, valor numa economia se cria quando você faz transação, quando você vende e compra coisas com outras pessoas e isso é válido também entre outros países, né? Então, é sempre positivo um país fazer mais comércio, você baixar tarifas e coisa e tal. Só que aí vem o pessoal da esquerda e o pessoal da esquerda, o que eles resolveram fazer? Ah, ao invés da gente ratificar esse tratado, vamos deixar ele na geladeira e vamos focar em fazer a nossa integração com a Argentina e Bolívia para aumentar o valor da cadeia do lítio. Para para pensar se não seria algo exatamente assim que o Lula faria aqui no Brasil. Ao invés de continuar, por exemplo, o processo de entrada na OCDE que Bolsonaro começou, muito provavelmente o Lula vai colocar isso na geladeira, não vai fazer nada. E o que vai fazer? Vai fazer a integração com a Argentina, com o Peru, com Bolívia, com a galera toda esquerdista da América Latina. Por quê? Porque esses países esquerdistas estão todos passando muita dificuldade. Quando o Chile virou a esquerda, a Argentina comemorou. Por quê? Olha só, estão fazendo aqui, estão trabalhando por uma política industrial regional com a Argentina e a Bolívia. Ou seja, estão abrindo mão de fazer o livre comércio com os Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, algo que poderia ser imensamente valoroso para o Chile, poderia aumentar muito a economia deles para, ah, não, vamos cuidar aqui da Argentina, da Bolívia, porque a gente precisa ajudar os companheiros aqui do Acordo de Puebla, do Foro de São Paulo, é isso que a gente espera do eventual governo Lula. Infelizmente, eu acho que o Lula tem muito pouca chance de ganhar. Mas tenham em mente isso. O Brasil está bem agora, está muito bem. Para um país que passou pela pandemia, pela confusão que a gente está passando agora, compara com os países próximos. Estamos muito bem. Mas é o que eu falo, degringolar é rápido. Olha o que está acontecendo no Chile. Em pouco tempo, em poucos anos, com o esquerdismo ganhando força lá, a coisa está degringolando muito rápido por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.